Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre segurança pública, falando mais especificamente como funciona na prática as instituições de segurança pública no Brasil, aqui no Estado, no município. Como eu coloquei naquele apanhado geral, a segurança pública nós temos hoje nos municípios as guardas municipais, no Estado, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária estadual e também no âmbito nacional nós temos a polícia federal, polícia rodoviária federal e dentro desses órgãos nós atuamos de forma integrada, mas eu vou focar mais agora na questão de Estado e município porque é onde nós estamos, nós somos da Guarda Municipal de Florianópolis e trabalhamos integrado com a segurança pública estadual também. Então dentro do município, a Guarda Municipal, ela pode, muitas pessoas no início, há 14 anos atrás tinham dúvidas, a Guarda pode multar, a Guarda pode prender, a Guarda pode andar armada, o que a Guarda pode fazer, né? Hoje a Guarda Municipal pode fazer tudo relacionado à segurança pública, ela é o órgão de segurança pública do município. Então nós podemos sim fiscalizar o trânsito, podemos pegar algo flagrante, podemos ir lá e prender e atuar, encaminhar a pessoa para a delegacia, podemos ser chamados para o cidadão para qualquer ocorrência onde ela esteja se sentindo, ou ele, né, esteja se sentindo ameaçado por alguma situação ou verifique alguma irregularidade. A Polícia Militar também faz esse papel no âmbito estadual. Então acaba sendo um pouco mais abrangente porque tem toda uma questão que ele atua mais na questão da segurança pública, na questão do combate aos crimes organizados, né? Essa questão que a gente verifica muito forte em alguns municípios que estão acontecendo as guerras entre facções. Então nesse âmbito, até por ser uma instituição mais antiga, com mais equipamento, com mais recurso humano, acaba também atuando nessa área. A Polícia Civil, ela atua como uma polícia de investigação, né? Uma polícia ali administrativa, judiciária, onde tudo que a Polícia Militar, ou a Guarda Municipal verifica, encaminha, vai para a Polícia Civil. Lá é feito todo o processo administrativo, o procedimento administrativo, para depois ser encaminhado à Justiça. A Polícia Rodoviária Estadual, por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos algumas SCs, né? Todo mundo conhece a SC 401, enfim, que é até a mais falada. Ali, a autuação e toda a fiscalização é competência da Polícia Rodoviária Estadual. Então nesse âmbito, nessa fiscalização de trânsito, a Guarda Municipal também atua em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual. Existe um diálogo muito aberto, várias ações já fizemos de forma integrada, mas o que seria competência é a competência da Polícia Rodoviária Estadual por ser uma rodovia estadual. Já as BRs no país, a BR-101, por exemplo, é de competência da Polícia Rodoviária Federal, porque é uma rodovia federal. Então também já realizamos várias blitz em conjunto em rodovias federais, onde tinha Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente faz uma blitz, por exemplo, onde tem todos esses órgãos envolvidos, as pessoas conseguem visualizar que todos trabalham de forma integrada, todos podem autuar, agir, para que a lei seja cumprida, e principalmente no trânsito, a lei ser cumprida para a segurança de todas as pessoas. Então, de uma forma geral, sobre segurança pública, como eu coloquei os diversos atores, as instituições que atuam, elas vão atuar na segurança pública. Mas você deve pensar, tá, mas atuar em o que é a segurança pública, né? Tudo o que envolve a questão de algo que esteja acontecendo de errado na cidade, a questão da prevenção, a gente vai atuar na questão da educação, segurança pública não é só o crime em si, a gente não vai atuar só naquela hora onde aconteceu algo errado. A gente, para dar segurança pública para o município, por exemplo, segurança engloba o trânsito, engloba o bem-estar das pessoas, engloba iluminação pública, engloba diversas situações que vão gerar aquela famosa frase sensação de segurança na cidade. Então, é isso que nós queremos. Uma cidade, quando ela é bem iluminada, ela tem menos foco de assalto naquela área que é iluminada, por exemplo. Uma via bem sinalizada auxilia muito na segurança pública, porque segurança pública é segurança viária, né? O respeito com o próximo, o respeito é a palavra que define a segurança, né? Se eu tiver respeito com regras, com leis, com tudo, eu vou ter segurança. Eu vou ter segurança no trânsito, eu vou ter segurança na minha vida, eu vou ter segurança dentro de casa, porque também segurança pública envolve as questões internas, né? Por isso que existe hoje a violência intrafamiliar, violências que acontecem contra crianças, contra mulheres, contra idosos, e isso também faz parte da segurança pública. A segurança pública atua nessas áreas, trazendo essas ocorrências, atuando, ajudando as pessoas a denunciarem, a levarem, caminharem para a justiça, para o serviço adequado de assistência social. Existe muita ligação entre segurança pública e assistência social, porque muitas questões de segurança pública acontecem no nome de onde a gente precisa, do apoio, por exemplo, da assistência social para atuar junto com os agentes da segurança pública, né? Então, até numa situação onde eu vou conversar com adolescentes nas escolas, eu falo assim, namoro também é segurança pública. Quando você começa a namorar com alguém e esse alguém não lhe respeita, não respeita um sinal seu de que tem momento que tem que parar, ou um não que você diga, tanto menino como menina, isso, no futuro, se você for deixando, pode virar um caso de segurança pública, porque pode virar aí uma violência contra o outro, né? Quando a pessoa começa a impor muito a sua regra em cima do outro. Então, se a gente tiver respeito com tudo e com todos, nós temos um ambiente seguro. A partir do momento que você se sente amedrontado, se sente ameaçado, ou se sente prejudicado em alguma situação na área pública ou privada, você pode, se for uma questão de violência, seja física, psicológica, né? Pode, sim, pedir auxílio para os agentes da segurança pública. Então, é muito amplo, né? Por isso que a gente trabalha muito com a prevenção, porque a gente não quer chegar a esse ponto de atender uma pessoa quando algo de ruim, de mais ruim, né? Já tem acontecido. Por que a gente faz blitz? Porque a gente não quer que uma pessoa morra no trânsito porque alguém resolveu beber e dirigir, né? Então, por que a gente autua em determinadas situações? Por que a gente não permite que as pessoas descumpram regras de trânsito? Porque alguém está sendo prejudicado com aquilo ali. Aquela quebra do respeito foi feita por alguém. E a gente está ali para manter o respeito na cidade. Então, depois desse vídeo, nós vamos voltar no próximo vídeo conversando com vocês um pouquinho sobre o Sistema Único de Segurança Pública.